Música Olá, enche de força pra ter que ir Nesse oceano Viver e sentir Ao céu peço proteção, peço proteção E em homenagem a tudo que passamos A festa vai começar Já é Entrei na deusa E não deixo meu samba cair Nesse desafio eu me equilibro Tomo cuidado para não me afogar Abro a mente para poder te encontrar A sua brisa vindo me faz viajar Formando lugares Ao caminhar Eu aprendi Que a felicidade A gente encontra o dividir Vem Eu mostro que em segredo o amor Entrei na deusa E não deixo Não vou deixar cair Esse meu samba sem raiz E no teu desafio Eu me equilibro Eu me equilibro Já me faz soldar De amor De amor e paz E tem mais Tomo cuidado Para não me afogar Para não me afogar Abro a mente para poder te encontrar A tua vida vindo me faz viajar Me faz viajar Vai 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 Onda, supera Onda, carrega De volta, na escalada Volta, na escalada Onda, carrega De volta, na escalada Logo tudo vira pó Sou o meu melhor E sigo sem fingir Para te conquistar Sou quem sou E sei que vou mudar Por isso vivo Vivo, sensual Deixa de ser uma revolução Natural Eu que não pago mais escravo Espiritual Reventuei uma revolução Por isso vivo Vivo, sensual Deixa de ser uma revolução Natural Eu que não pago mais escravo Espiritual Reventuei uma revolução Espiritual Por isso vivo Por isso vivo Algo Pego afiado Pronto pra gasgar Atirei Atravessei Passo a minha revolução